Você consegue determinar esse termo que está faltando aqui, nessa sequência lógica? Muita gente buga, tem gente com dificuldade em tipos de sequência lógica e tal. É o seu caso? Pause o vídeo aí, tente fazer, já deixa o teu like, compartilha com todo mundo, porque a galera está bugada. Para isso, existe Procópio, o desbugador da matemática. É o seguinte, pessoal, supondo que você pausou, já tentou fazer, aqui eu tenho essa sequência, A2H, depois B4G, C8F, e aí vem o próximo termo da sequência, que eu não sei qual é. A gente tem que determinar algum tipo de associação lógica para determinar esse próximo termo. Então, o próximo elemento será qual? Será que é D16E ou é D16F? Você consegue resolver? Bom, a primeira coisa, o primeiro elementozinho aqui, em cada termo da sequência, o primeiro elemento é uma letra do alfabeto, ABC, por suposição, determinamos que a próxima seria a letra D. Só que a D já está aqui e está aqui também. Então, não me adiantou muita coisa, né? O próximo termo, olha aqui, o próximo elementozinho, seria 2, 4, 8, ou seja, isso aqui está seguindo uma potência de base 2. Então, 2, 4, 8, o próximo seria o quê? 16, que é o dobro de 8, né? 4 é o dobro de 2, 8 é o dobro de 4, aqui seria 16. Então, aqui tem 16 e aqui também tem 16. Não adiantou de nada. Espera aí. Então, aqui é o seguinte, o último elemento é que vai determinar isso. H, G, F. E aí, o próximo elementozinho aqui nessa sequência seria o E ou seria o F? Bom, seria o E, né, pessoal? Porque, olha só, está vindo de forma decrescente aqui no alfabeto. H, G, F. Antes do F no alfabeto está a letra E. Então, seria aqui, E, F, G, H, entendeu? Então, seria o E. Logo, a resposta aqui, sem sombra de dúvidas. Letra A. Sem sombra de dúvidas. Seria D, 16, E. Você seguiu a mesma lógica que eu? Determinou alguma outra lógica? Não concorda com o resultado? Coloque para mim nos comentários. E vem comigo, que o seu sucesso é garantido. Aqui, como sempre, você não está sozinho, eu estou contigo. Até a próxima. Tchau, tchau.